Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, Alexandre Gama comenta a nova fase da Nel Gama, fala do seu lado em empreendedor e diz que pretende investir em novos segmentos. Onde uma ideia possa se beneficiar da minha colaboração. Confira as estratégias de marketing da Samsung que lança novo aparelho. E Enio Vergeiro, da APP, nos conta quais as perspectivas para 2016. Estamos entrando em 2016 com uma expectativa muito boa. É domingo, 9h30 da noite, na Record News. É domingo, 10h30 da noite, na Record News.